Infelizmente, a faculdade de Direito é necessária, senão não estaremos aqui, principalmente quem advoga, quem trabalha com direito, servidor, profissional, operador do direito. Mas todo mundo sabe que a faculdade de Direito, ela deixa a desejar a partir do momento que ela não entrega a prática. A maioria dos professores na graduação não advogam de verdade, até tem o B, tem cartão, faz um caso ou outro, mas não advogam de verdade. E o ensino jurídico também tem uma falha, eu falo que tem uma lacuna, um buraco. Esse buraco, esse limbo, ele acontece em virtude da conexão da teoria com a prática. Então os livros, de fato, são importantes porque vão trazer isso, esse elo de ligação, esse nexo de causalidade entre a prática e a doutrina, a prática e a teoria, e a teoria e a prática. E justamente esse buraco que os livros vão tampar. Por isso os livros são importantes em qualquer cenário, em qualquer profissão, mas no mundo jurídico são essenciais. Se você se forma, se você corre atrás, mas não lê, não estuda através de livros, bons livros, livros que fazem a diferença, que de fato transformam você um profissional de qualidade, de relevância, você vai deixar a desejar no mercado, vai ter dificuldade de ter sucesso dentro do cenário que você escolheu como profissional. Então, muito importante, o livro é necessário, no mundo jurídico, mais necessário ainda para que a gente possa fazer esse nexo de causalidade entre a prática e a teoria.